Que a paz do Senhor Jesus seja conosco. O Centro Espírita Paz, Amor e Caridade de Luziânia, Goiás, foi fundado em 1º de maio, de 1962, portanto estamos fazendo 58 anos de atividades e é com muita alegria que recordamos que nossa casa surgiu, como a maioria das casas antigas, de um grupo familiar que se reuniu para resolver problemas de manifestação espiritual ocorridas em uma das fazendas do nosso município. E assim essas pessoas começaram a se reunir para estudar, para compreender e decidiram, junto com amigos, a fundar um Centro Espírita. Esse Centro Espírita, ele se materializou na Rua Alois Gonçalves, aqui no centro da cidade. E é uma casa cuja maior característica é a impessoalidade. A começar do nome, é paz, amor e caridade. São condições, virtudes, sentimentos que trazem, traz no nome um ideal, um ideal de serviço, um ideal de trabalho que juntou várias e várias pessoas durante esses 58 anos. Não temos palavras para expressar nossa gratidão ao trabalho de todos, principalmente dos pioneiros, daqueles que construíram o primeiro centro, que era bem pequeno, pois nessa época, década de 60, ele era frequentado por uma dezena de pessoas apenas, com o tempo, esse número foi aumentando bem mais. E hoje, a frequência é bem maior, bem maior mesmo. Mas isso não importa, porque não é a quantidade, é a qualidade que nos interessa. Essa qualidade que decorre do estudo e do sentimento. E além de tudo, o desejo que temos de aplicar o Evangelho de Jesus e a doutrina dos Espíritos. Nós, somos uma casa que se caracteriza pelo desejo de aprender para aplicar. Recordamos, nesse momento, algumas palavras de Bezerra de Menezes sobre as casas espíritas. É necessário aplicar o esclarecimento, colocar o conhecimento em prática. Esse é o ponto essencial. Crer, mas estudar, porque a fé que a doutrina espírita nos revela, é a fé raciocinada. Cremos, mas sabemos por que cremos. Reunir, mas alimentar, alimentar o espírito, alimentar o corpo. Porque assim, estaremos cumprindo as determinações de Jesus. Conhecereis meus discípulos, por muito se amarem. Então, é com muita alegria que hoje recordamos esses 58 anos. Essa jornada de amor, de muito trabalho, de muita dedicação de tantos companheiros. E agora, gostaríamos de recordar algo que sabemos. Que um centro espírita não é um espaço físico. Que um centro espírita é o conjunto das vibrações, dos sentimentos, de seus trabalhadores e de seus frequentadores. Dizemos isso porque hoje, devido à pandemia do coronavírus, do novo coronavírus, estamos com as atividades suspensas. Mas continuamos ativos como centro espírita, pelas nossas reuniões online, com o nosso trabalho no centro, no plano espiritual durante o sono. Continuamos centro espírita. Isso é muito importante para lembrarmos, porque o centro somos nós, não é um lugar. A casa, ela é importante, mas a causa vem antes da casa. E não podemos esquecer nunca de quem conduz. A casa, a causa é Jesus. Portanto, somos seus trabalhadores, pequenos tarefeiros. E somos muito felizes pela oportunidade que temos. Então, que Jesus possa abençoar todos nós, que fazemos parte daquela casa de amor. Mas que, acima de tudo, onde estivermos, com quem estivermos, possamos levar o lema da nossa casa. Paz, amor e caminho.